No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre falta no serviço. Será que se você faltar no serviço, isso por si só é motivo suficiente para você ser demitido? Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, eu fui para a balada, cheguei tarde, fiquei dormindo o dia todo. Ou então fiquei bebendo a noite toda em um churrasco e acordei de ressaca e não fui para o serviço. Ou sei lá, só estava chovendo mesmo, estava com preguiça. São esses aí e outros vários motivos que algumas pessoas faltam injustificadamente ao trabalho. E quando é chegado o dia do pagamento, acabou que ficam surpresas aí por estar recebendo menos. Ou às vezes até por ser demitida, né? Bom, vamos ver então aqui o que diz a legislação sobre o assunto. Mas eu já vou adiantando para vocês o que acontece quando faltar a injustificativa ao trabalho. O que pode acontecer? Bom, a legislação trabalhista, ela acolhe determinadas situações em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário. Mas o objetivo aqui é a gente tratar as consequências sobre faltas sem justificativas. Então o foco deste vídeo são as faltas sem justificativas. E uma outra oportunidade, a gente vai abordar em quais circunstâncias o empregado pode faltar ao trabalho sem nenhum prejuízo de salário. Pois bem, sabendo do foco deste vídeo, vamos então às consequências que uma pessoa tem aí por faltar no trabalho, por matar o serviço. A nossa legislação trabalhista, ela prevê como consequência para quem falta ao serviço e não dá nenhuma justificativa o seguinte. O primeiro que pode acontecer é o desconto do dia de trabalho. Haverá o desconto do dia faltado no salário do empregado. Nada mais justo, né? Afinal, se ele não trabalhou, não tem por que receber, não é mesmo, pessoal? Bom, a segunda coisa que pode acontecer aí é um desconto do descanso semanal remunerado. O empregado perde também a remuneração do dia de repouso, quando não tiver cumprido integralmente a jornada de trabalho da semana. A terceira consequência aí é o desconto do feriado. Se na semana tiver algum feriado, ele perderá o direito ao valor do feriado respectivo. Uma quarta consequência, ela se reflete nas férias. Essa aí é uma outra consequência também por ter faltado ao trabalho, sem nenhuma justificativa permitida em lei. Então, ela reflete lá nas férias. O trabalhador vai ter direito a férias após cada período de vigência do contrato de trabalho. Caso falte ao trabalho injustificadamente, ele vai interferir no tempo das férias, conforme vai aparecer aí no seu vídeo. Vamos supor que a pessoa faltou até 5 faltas injustificadas. Então, se não houver mais de 5 faltas injustificadas, o empregado tem direito a 30 dias corridos de férias. Agora, se houver de 6 a 14 faltas injustificadas, o empregado tem direito a 24 dias corridos de férias. No caso da pessoa faltar de 15 a 25 faltas injustificadas, o empregado tem direito a apenas 18 dias corridos de férias. E caso faltar aí de 24 a 32 faltas injustificadas, o empregado tem direito a 12 dias corridos de férias. Agora, se faltar mais de 32 vezes injustificado, o empregado perderá o direito a férias. Tá, pessoal, sabendo disso, vamos ao assunto principal do vídeo, que é o seguinte, a dúvida que me mandaram no e-mail. O que acontece se caso eu faltar ao serviço sem justificativa legal? Eu posso ou não posso ser demitido? Bom, além de ter essas consequências aí nas férias, ter desconto no salário, ter desconto aí no descanso semanal remunerado, e ter desconto aí no próprio dia de trabalho propriamente dito, vamos ver então a dúvida aí. Pois bem, em primeiro lugar, caso o empregado falte uma ou duas vezes, poderá levar apenas uma advertência, que pode ser verbal ou escrita. Agora, após faltar ao serviço, o empregador, o patrão aí, poderá advertir o empregado primeiramente, e caso faltar ao serviço novamente, poderá o empregador aplicar uma suspensão no contrato de trabalho de até 30 dias, e caso isso ocorra, o empregado não vai receber o dinheiro. Havendo advertência e suspensão do contrato, poderá o empregado ser demitido por justa causa, que é conhecida aí como decídia do empregado. Outra situação é faltar injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos, o que configura abandono de emprego, e como consequência, também tem a demissão por justa causa. Mas é importante ficar atento às faltas, para evitar futuros prejuízos e surpresas. Também é importante conferir se as faltas justificadas estão sendo corretamente abonadas pelo empregador, pois nesses casos aí, havendo desconto, esse seria indevido. Então fique bem claro, uma coisa é falta injustificada, a outra coisa é a falta justificada. Vamos supor que a pessoa ficou doente, tem atestado um médico, nesse caso não pode ter desconto nenhum, e pode ser alguma mandar a pessoa embora. Agora no caso de faltas injustificadas, segue tudo o que foi dito neste vídeo aí. Beleza pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo, para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho